Um produto tipicamente brasileiro. O Brasil produz mais de 4.900 rótulos diferentes de cachaça. Uma história que mereceu a publicação de um livro e os esforços do governo federal para internacionalizar o produto. Desde 2004, o Hélio compra a cachaça no Estado Bruto, coloca para envelhecer e depois faz a padronização. Ele tem capacidade para produzir até 2 mil litros de cachaça por ano. O produto final é vendido em bares, restaurantes e lojas de Brasília e Goiânia. A motivação vem do amor pelo produto genuinamente nacional. Você começa a ter uma percepção da qualidade dela. E aí, por que eu não fazer uma cachaça de qualidade? A cachaça é o resultado da fermentação e destilação da cana-de-açúcar. Assim como na produção do vinho, que depende de uma uva de qualidade, a boa caninha depende de uma cana-de-açúcar de qualidade. Há ainda a cachaça envelhecida, cuja qualidade do produto final depende do tempo de repouso e do tipo de madeira que é utilizada no barril. Entrar no mercado internacional é um dos desafios do setor. Segundo o Ministério da Agricultura, apenas 2% da cachaça brasileira é vendida nos mercados internacionais. Para ajudar a tornar o produto conhecido em todo o mundo, o Ministério lançou o livro 200 Anos, 200 Cachaças. Escrito em português e inglês, traz a linha do tempo da cachaça, manual de degustação e a evolução do mercado, contada a partir de uma lista com 200 rótulos. A gente quis trazer uma representatividade dos estados. Então, quem que aparece mais aqui? O estado que tem o maior número de estabelecimentos registrados, que é Minas Gerais e aquele que tem a maior produção, que é São Paulo. Além disso, o destaque também para Paraíba, que pelo seu histórico de produção de cachaça, pelo cenário atual na produção de cachaça. O Brasil conta com quase 5 mil cachaças registradas no Ministério da Agricultura, produzidas por 936 estabelecimentos. Foi na aposentadoria que Nacipe Braga começou a realizar o ofício de produzir cachaça. Na fazenda Capão da Palha, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ele alimenta o sonho de ver a cachaça ganhar o mundo. Hoje, já está feliz pelo produto dele ter ganhado as páginas de um livro. Já temos hoje incentivos, trabalhos que estão nos ajudando a internacionalizar a nossa cachaça. E o futuro é esse aí, a exportação. Porque quem conhece a nossa cachaça lá fora, se apaixona por ela.